Bem-vindos a mais um vídeo por aqui no canal. Se você é novo por aqui, já vai deixando a sua inscrição aí, já vai deixando o seu like, os comentários embaixo, que isso ajuda bastante. E você que já faz parte da família, não te custa nada deixar um like e um comentário pra pessoa aqui, tá bom? Já agradecendo vocês pela visualização e hoje aqui o vídeo tá bem bacana, que é um vídeo de organização para decoradora. Gente, se você decora uma festa, não deixe pra última hora, tá? Mesmo ela sendo simplesinha, organize pra que tudo esteja bem, pra que você não sofra mentalmente e se estresse, porque festa estressa, né, gente? Vamos cá comigo, né? Porque é estressante. É uma coisa que esquece, é um item que você não tem, que você tem que providenciar na hora. De repente, se for num sábado, se for igual a minha cidade, o comércio fecha meio-dia e aí? Onde você vai comprar, né? Então, se organize mesmo sendo uma festinha da sua família. Então, bora comigo que você vai entender o que eu tô falando. Então, vamos lá, vamos tirar esse tampão maior daqui, que eu vou tá usando ele. Tá encapando ele também, tá aqui encostadinho, não sei nem como que ele tá, mas vamos lá. Vou encapar ele, tá ali, todas as pecinhas dele, mas eu só vou usar essa parte de cima aqui, ó. Já reservei também alguns tecidos aqui da cor do tema. Tem o verde também, gente, mas eu emprestei, não sei pra quem, não lembro, pra quem foi que eu emprestei o verde, não faço ideia. E aí, eu vou tá usando as toalhinhas rosa também nas mesinhas, porque eu não tenho toalhinha de mesinha nessa cor aqui, ó. Mas, vai ter que ser essas aí mesmo. Então, vou ter que passar esse tecido aqui, pra eu já levar bem passadinho, porque esse aqui vai ficar no painel. E aí, eu vou te dar um pouco. 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 Então, aqui eu já arrumei o que eu vou tá levando, né? Já reservei aqui a caixa com bolo fake. Esse tampo aqui, que embaixo dele vai dois cavaletes de ferro, pintado de dourado. Aí, eu achei também, gente, essas toalhinhas minhas que eu tinha guardado. Então, vai dar certinho com o tema. Então, só tem uma vermelhinha e tem quatro verdinhas. Então, é mais ou menos umas quatro mesas que a família vai pôr, né? Aí, já reservei os arranjinhos, já deixei aqui, como vocês viram no vídeo aí, né? Os tecidinhos do painel. E esse balão aqui, número um. Gente, ele é maior que a criança. Maior. E também a napa que vai no chão, tá, gente? Tá limpinho aqui, ó. Que eu já deixo guardadinho, limpinho, pra quando for usar. Então, aqui a festinha já tá pronta, né? Pra levar. Falta só o painel e os dois cavaletes da mesa. Porque lá, ela já comprou o tema, gente. Ela já comprou o tema, os displays e tudo. Então, quando chegar lá, que eu montar, né? Aí, vocês vão ver que bonitinho que é essa decoração do Cocoricó. Então, tá aqui o bolo que vocês já viram aqui no canal. Se você não viu, corre lá. Faz uma maratona no meu canal aí que você vai ver eu fazendo esse bolo aqui, ó. Que eu também vou tá pondo os personagens lá. E falta apenas um dia, né? Não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo meu aqui. Mas aqui, pra mim, falta apenas um dia para a festinha. Que a festinha é amanhã aqui pra mim, tá bom? Então, hoje é sexta-feira. E aqui já tá prontinho. Aí, eu só vou amanhã, gente. Antes, eu só vou dar uma passadinha no cetim. Porque do jeito que ele tá dobrado aqui, eu não gosto que fica a dobra, sabe? Então, eu vou tá passando amanhã. Se eu passar hoje e deixar dobrado, gente, não vai resolver nada, né? Então, eu vou tá passando amanhã. Ô, gente, uma pausa aqui. Porque a mãe da aniversariante chegou. Dá uma olhada. Ô, gente, vocês me ajudam no canal pra eu comprar um carro pra essa criatura. É, isso foi a reservação pra dar um carro no aberto. E pra mim também. Olha lá, olha lá, aniversariante, gente. Olha lá, que coisinha mais linda da tia. Ô, Jéssica, sua barbeira. Quem que foi? O motoqueiro tá vivo? Meu Deus, gente do céu. Uma pausa, gente. Uma pausa aqui, porque a criatura tá perdendo as partes do carro aqui, ó. Tá pior que o meu, Jéssica, né? Ó, Jéssica, o nosso seguidor aqui, Jéssica, vai ter que visualizar muito, porque eu preciso comprar um pra mim e um pra você. É, ó, então, o carona que entrar aqui tem que entrar por dentro, né? É, então, o motorista tem que ser chofer, né? Oi, Otávio. Oi, Nicole. Esse barbeira ali não foi eu, não. Não foi? Não. Foi você, Nicole? Não foi. Não foi. A barbeira ali foi de barbeira. Você é desculpa de barbeira. O sofá tava lá de burro. Então é isso, gente. Vocês assistem meu vídeo até no final aí. Ajude, porque... Compartilha. Porque eu preciso ajudar a minha família, gente. Ó a situação, ó. Não só eu, mas a minha família também. E aí? E aí, Sarah? Ah, vai ser um aninho, tia. Um aninho. Um aninho. Essa mulher é doida. Vamos entrar, Jéssica. Vem, Otávio. Ó, gente, achei essa fita aqui, ó. Não reparei de botinha, porque eu tô na faxina em casa. E eu vou tá colando lá. Vamos ver se isso aqui resolve. Ó, meu amazinho. Ô, Jéssica, ela é uma dupla face do Roberto. Ela segura até o espelho na parede. Ela não vai segurar, ó. Solta. A tia tem força, gente. Esse negócio aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Que tem pra aqui. Não, mas só pra ser. Segurar por enquanto. Depois eu não caixa. Qual o tema do vídeo, tia? Decoração? Batidores do aniversário da Sarah. Então. O que era pra ser o batidores do vídeo da Sarah? Virou um tutorial de como arrumar retrovisor de carro. Aqui a gente é tudo. A gente faz a festa, vamos conversar da criança. A gente arruma o carro da mãe e da criança. Decora o carro também. Tipo, eu preciso decorar. Eu já vou chegar aqui com o carro todo rosa. Sério? Já começou ali, ó. O volante rosa lá. Uma decepção com a Shopee. Uh! Eu achei que ia ver o negócio. Os outros dois eu não vejo. Ó, a Shopee não tá me patrocinando. Você tá falando da Shopee aqui no meu vídeo, tá? Então eu tô falando mal dela. Ah, eu cortei a vaga aqui. Aí o negócio não solta. Vai pro baixo. É porque é o certo que é cortar com a tesoura, né? É. Porque você corta assim, aí fica enroladinho. Esse canal é de tudo um pouco, né, tia? É. E a gente faz tudo. É pelo amor. Vai, daqui a pouco você vai com a minha mão, meu. Ela tá agastando eu. Ai, Jéssica. Se não solta, meu. Se não solta. O que você acha sobre isso, mãe? Mãe. É lamentável. E aí, vai funcionar? Eu acho que não. Oxi. Oxi. Tá vendo? Quê? Bastidores de tudo. Tem nesse canal. A pose. A pose que ela fica. Não fica, gente. Fica, não. Aí você vai te olhar, tu quer. Fica, não, gente. Tu fica. Fica encaixado. Nossa, gente. Tá muito bom. Olha, logo, vai. Você virou uma forma voltada. É. Otávio. É aqui, ó. O que você tem a dizer sobre isso? Sobre o carro. E de tanto eu puxar, não é muito medo. Tanto eu tenho que estar forçada, né? Tá, ó. Ah, não tô. Você tem só... Só uma... É uma força. Tem que ter um homem mesmo pra ter uma força e como tá. É a função de um profissional. Sim. E o Roberto, que é o que faz tudo, né? Desisto. Eu também desisti. É a missão fracassada. Bora. Ele vai pisar. Ó, gente. Marido chegou. E o marido arrumou, ó. Coisa de homem. Pronto. Aí, ó. Concluído. Concluído. Mas eu tentei. Mas eu tentei. Aí, ó. Certinho agora. Vê se não atropela ninguém mais com o retrovisor. Ah, tá. Ô, menino. Vem aqui. Vem. É evitado. Saímos da casa ativa e faz balão. Vem pra casa de tia decoradora aí. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Meu Deus do céu. Vai. Ó, cá. Ô, criatura. Eu cato o menino. Eu prefiro catar o menino do que o balão. A sua mãe vai pegar a criatura lá, ó. Pronto. Entra. Entra que o balão vai entrar com você. Já, já. Vai. Pronto. Criança segura. A pessoa tem cinquenta crianças, gente. Cinquenta crianças a pessoa tem. Cinquenta. E é isso. É a segunda vez que eu enchi esse número um aqui. E a primeira vez ele murchou. Então, eu tô achando que é a válvula aqui de ar. Aí, eu coloquei uma fita dupla face aqui. Dobrei a válvula. E aí, parece que ele não tá murchando mais. Então, eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Ele vai ficar aqui paradinho, né? Se daqui pra tarde ou até amanhã murchar, ainda tem que poder voltar comprando outro. Então, eu fiz o teste aqui. Ele não murchou. Então, não vai murchar mais, né? E eu já fiz o teste da base aqui. Então, vai ser essa base. Eu acho que amanhã, não sei. De repente, eu coloco uns verdinhos pequenininhos aqui do lado. Enfim, tá? Aí, aqui embaixo eu coloquei... Esse aqui é customizado, tá, gente? Esse daqui é o laranja. É dentro do branco, tá bom? Então, ele deu essa corzinha aqui, ó. Tá? Aí, amanhã talvez eu jogue uns verdinhos aqui. Um pequenininho. Só pra dar um contraste legal com a decoração, tá? Aqui, eu já coloquei até uma base de água. Uma bexiga com água, tá? Aí, deixei aqui já. E já vou deixar ele prontinho também, ó. Então, eu acredito que o problema ali era a válvula. Que tava murchando, né? E não murchou mais. Esse fiozinho aqui eu vou cortar depois. E aqui, ó. E eu vou passar um durex atrás. Pra tampar esse... Esse negocinho aqui de pendurar, né? E ele vai ficar assim. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, que já tá bem grandinho, gente. E aí, vocês fiquem atentos aí. Aciona o sininho pra que quando eu postar vídeo aqui, o YouTube te avise, tá? Porque o próximo vídeo agora já será da decoração. Então, eu mostrei aí um pouquinho pra vocês dos bastidores por aqui, né? Preparação aí do aniversário de um aninho da Sara. Paratema com coricó. Então, se você não é inscrito, já se inscreva aí, ó. Deixa seu like, que isso ajuda bastante o canal. A gente tem muito pouco like, gente. Por favor, me ajudem. Deixe seu like. Não te custa nada. Não dói o seu dedo, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva, tá? Se inscreva. E os comentários também ajudam bastante o canal aí. Deixa um coraçãozinho, alguma coisa aí, por favor, pra eu saber que você existe aqui, tá bom? Deus abençoe você e sua casa. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!